Estou laminando agora a macaxeira e vou entrar num prato que é uma tradição que quase ninguém faz hoje em dia, mas eu estou tentando resgatar ele e eu acho ele importantíssimo Aqui ele é laminado, vou colocar um pouquinho só de sal nele e vou levar ele ao sol até a hora de eu finalizar o prato Quando eu finalizar este prato é a hora que eu vou começar a fritar ele E aí